Quando a gente começou a tocar essa música que o Geraldo tinha pedido, que a gente tocava nos shows, ele falou, escuta, mas quem que é essa música aí? Ah, não sei, a gente aprendeu com uma amiga nossa e tal, eu acho que é dela. Ela falou, não, essa música é minha. Eu falei, mas tudo bem, mas o senhor deixa o nosso gravar, então essa música? Tá no nosso primeiro LP. Tá gravada. Tá naquele dia, Cidagalopeira. Beleza, foi o futuro, né? Você faz o baixo, né, Bruno? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a música Como Ela Nasceu. Como é que você compôs? Quando vamos acabar de contar a história? Começou assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente aprendeu a cantar com o Brasil inteiro uma música do Zé do Rancho, do Zé do Pinho e a gente gostaria de fazer uma homenagem para você cantando ela.